Música Mais um sucesso meu parceiro Xande Aviões O S-N-C desde Milagres Meu parceiro Iago Freitas, que a mão vem afastar Música Bicha conta, que agora eu vou bater na casa dela Até o garçom decorou no melo dela Ele também tá com vontade de chorar Eu errei, vacilei, me traí, não pensei Vim aqui, só pra te falar Me abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar pra você Não quero te perder Me abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar Meu amor, o que passou, passou Me abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar pra você Não quero te perder Me abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar Meu amor, o que passou, passou Joga pra cima, irmãs Música Música Bicha conta, que agora eu vou bater na casa dela Até o garçom decorou no melo dela Ele também tá com vontade de chorar Eu errei, eu errei, vacilei, me traí, não pensei Vim aqui, só pra te falar Me abra aqui, me deixa entrar Me abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar Meu amor, o que passou, o que passou O que passou, passou Meu amor, o que passou, o que passou Meu parceiro Lucas, divulgações E chorou, papai Jubileu da mídia Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é zero E me entrega logo Seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é zero E me entrega logo Seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Quem me falou foi o teu olhar Quando o genio apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te convitei, novinha Por novinha, por novinha Eu te agarrei, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te convitei, novinha Por novinha, por novinha Eu te agarrei, novinha, por novinha Por novinha, por novinha Meu parceiro Lucas, divulgações Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é zero E me entrega logo Seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é zero E me entrega logo Seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria E tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá fim Já foi jabado Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o genio Se apagou a luz Eu te agarrei, novinha Pode pá Eu te beijei, novinha Pode pá Te convitei, novinha Por novinha Por novinha Eu te agarrei, novinha Pode pá E conquistei, novinha Pode pá E conquistei, novinha Por novinha Por novinha Música 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 Abri um jogo Para que escolher Esse amor Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Música 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 Abri um jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração Logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa faça É de amor Mas parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Mas parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Mas parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso Mas parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso Na competição do amor o coração dela venceu Na disputa é dos mais fortes, é só quem perdeu o morrer Já derrubou e foi pesado, na fecha sou campeão Na fachada essa mulher tem moleza e fúria ao chão E ela me agendou com o lado dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do raquete Tô livre mas o amor me colocou na visão Tô igual gato ferrado, marcado pela paixão Ela me agendou com o lado dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do raquete Tô livre mas o amor me colocou na visão Tô igual gato ferrado, marcado pela paixão Na competição do amor o coração dela venceu Na disputa é dos mais fortes, é só quem perdeu o morrer Já derrubou e foi pesado, na fecha sou campeão Na fachada essa mulher tem moleza e fúria ao chão E ela me agendou com o lado dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do raquete Tô livre mas o amor me colocou na visão Tô igual gato ferrado, marcado pela paixão Ela me agendou com o lado dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do raquete Tô livre mas o amor me colocou na visão Tô igual gato ferrado, marcado pela paixão Mais um pra galera que gosta de maquijar, almo O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, travou O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, travou Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descer até o chão Uma tragédia velha aconteceu, o espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descer até o chão Uma tragédia velha aconteceu, o espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, travou O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, travou Joga pra cima e bora, bora, se o chou O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, travou Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descer até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descer até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, travou O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, travou O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, travou Faz o sucesso pra minha vaquina uma paixona Que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não Toda vaquejada eu ganho, meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha, minha saída é estranha Minha carreira é estranha, minha puxada é estranha E o boi vai rolar Que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, meu paredão é estranho O medo é estranho, o cavalo é estranho E deixa estourar, o volume é estranho Minha namorada é estranha, todo final de semana ela deixa eu barrar E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha E o gol vai rolar Que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho 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 Meu parceiro é ZC, desvirar Que o parceiro morre do paredão Nosso amigo Neto Elições Meu parceiro não fez divulgação de história da minha Música Música Bota mais um sou e minha vaqueira é uma apaixonada Essa é a banda top, meu carinho dos vaqueiros Porra do prateada Música E no horário vai ter esquenta e depois a cavaltada Mas a parra continua com o bolão de vaquejada Só fica bem aguenta se for vaqueira fechada Porque fecha de vaqueira Rola tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama Dizendo valeu boi, zero boi Tem paredão, tem vaqueiro campeão Vaqueira do namorado tomando muita caixa Se o paredão já tá ligadinha Cê vê que geladinha Chama a vaqueirinha Chama a vaqueirinha que hoje Vai ter de zero e vai ser top de linha Chama a novinha e chama a vaqueirinha O paredão já tá ligadinha Cê vê que geladinha Chama a vaqueirinha Poxa a mais vaqueirinha que hoje Vai ter de zero e vai ser top de linha Chama a vaqueirinha onde se chama a vaqueirinha Música Seu parceiro Lucas divulgação de história da região Música Quilo mora a joia que esquenta e depois a cavalgada Mas a farra continua com bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueira testada Porque fecha de vaqueira Olha tudo, volta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na baixa Tem o juiz fazendo o que ama Dizendo valeu o boi Quero o boi, tem paredão Quem vai ter o campeão Vaqueira do namorado tomando muita caixa Se o paredão já tá ligadinha Cê vê que geladinha Chama a vaqueirinha Chama a vaqueirinha que hoje Vai ter de zero e vai ser top de linha Chama a vaqueirinha Chama a vaqueirinha onde se chama a vaqueirinha Chama a vaqueirinha Chama a vaqueirinha que hoje Vai ter de zero e vai ser top de linha Chama a vaqueirinha onde se chama a vaqueirinha Música Essa é mais onda, mas que sucesso pra vaqueira Música 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 Vem chegar no sucesso Música Música Sucesso pra vaqueira é uma apaixonada Autor e gênios cantor Sou vaqueira boiador Sou vaqueiro conigado Chegou na pistola o raqueiro e chorado Sou vaqueira boiador Sou vaqueiro conigado Chegou na pistola o raqueiro e chorado E quando eu chego na baixa Eu derrubo o boi no chão A mulherada que tolhe o raqueiro é campeão Mas quando eu chego na baixa Eu derrubo o boi no chão A mulherada que tolhe o raqueiro é campeão Eu sou vaqueira boiador Sou vaqueiro conigado Chegou na pistola o raqueiro e chorado Sou vaqueira boiador Sou vaqueiro conigado Chegou na peixola, o raqueiro é enxorado Eu sou raqueira boiador, sou raqueiro bondiado Chegou na peixola, o raqueiro é enxorado Fui raqueiro boiador, sou raqueiro bondiado Chegou na peixola, o raqueiro é enxorado Meu parceiro Patel, cocas divulgações, foi não sei se eu notaire Eu sou raqueiro boiador, sou raqueiro bondiado Chegou na pistola o raqueiro é o chorado Sou raqueiro é boiador, sou raqueiro é bom de gado Chegou na pistola o raqueiro é o chão E quando eu chego na barra chegou derrubo o boi no chão A mulherada gritando o raqueiro é campeão Mas quando eu chego na barra chegou derrubo o boi no chão A mulherada gritando o raqueiro é campeão Sou raqueiro é boiador, sou raqueiro é bom de gado Chegou na pistola o raqueiro é o chorado Sou raqueiro é boiador, sou raqueiro é bom de gado Chegou na pistola o raqueiro estourado Eu sou raqueiro amoiador, sou raqueiro bom ligado Chegou na pistola o raqueiro é estourado Eu sou raqueiro amoiador, sou raqueiro bom ligado Chegou na pistola o raqueiro estourado Meu parceiro Lucas Vitor Açanha, o seu amigo não é tradições O Ocho Parirão O Ocho Parirão Eu era um raqueiro pegador E só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejada por dição De uma pedra no lugar do coração Até que um dia eu levei um tiro seteiro Ela mexeu com uma estrutura do raqueiro A minha fama de durão se acabou O Bemolinho e o vaqueiro se apaixonou Oh, 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 oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 oh Eu fui derrubar o boi mas ela é quem me derrubou Oh, 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 oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 oh Eu fui derrubar o boi mas ela é quem me derrubou Meu parceiro campeão do chegado E uma pedra no lugar do coração E uma pedra no lugar do coração Até que um dia eu levei um tiro seteiro Ela mexeu com uma estrutura do raqueiro A minha fama de durão se acabou O Bemolinho e o vaqueiro se apaixonou Oh, 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 oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 oh Eu fui derrubar o boi mas ela é quem me derrubou Oh, 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 oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 oh Eu fui derrubar o boi mas ela é quem me derrubou Meu parceiro Ronaldo do Futebol e Atreviro Valeu, meu amigo E o parceiro Wesley se desimilares Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz dar Comprar minha alegria e ver boeira no mar Na queda em boi pesado está lá o motor Passar e vou escolar, tomar banho de suor Beber cerveja gelada, tira o gosto com o botão E com a roca suplei, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Sai no cavalo o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvirinha mais ou menos é se eu não troco por nada Ei, 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 boiada O cavalo o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvirinha mais ou menos é se eu não troco por nada Joga pra cima no balanço O parceiro Wesley se desimilares Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz dar Porque a minha alegria é ver boeira no mar Na queda em boi pesado está lá o motor Passar e vou escolar, tomar banho de suor Beber cerveja gelada, tira o gosto com o botão E com a roca suplei, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Sai no cavalo o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvirinha mais ou menos é se eu não troco por nada Ei, 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 boiada Sai no cavalo o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvirinha mais ou menos é se eu não troco por nada Joga pra cima no balanço Olha o swing, menino Meu parceiro é ZC, desde milagre Tamo junto Olha o nasce, eu me criei no ombro do cavalo O meu dedo já é o meu dedo Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu encontrei o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar com o mundo, acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largue a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Quando eu nasci, eu me criei no ombro do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu encontrei o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar com o mundo, acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Meu parceiro é de CD de milagre de avanço Eu passei em ver por cima Eu acho que o parede não tá um jogo de churamim Eu acho que o parede não tá um jogo de churamim Eu acho que o parede não tá um jogo de churamim Eu acho que o parede não tá um jogo de churamim Eu acho que o parede não tá um jogo de churamim Eu acho que o parede não tá um jogo de churamim Eu acho que o parede não tá um jogo de churamim Não me faça mais sofrer Eu acho que o parede não tá um jogo de churamim Eu acho que o parede não tá um jogo de churamim Não me deixe em paz Quando te vejo com outro Meu sorriso te desfaz Porque me fazer sofrer Nos braços de quem não te ama Será que você não vê que ele só te engana Porque me fazer sofrer Nos braços de quem não te ama Será que você não vê que ele só te engana Ele não te ama Ele só te engana Ele não te ama Ele só te engana Ele só te engana Amor verdadeiro só fiz com você São dias inteiros querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade das lembranças suas E eu me sinto sem graça Chorando na praça, largando nas ruas E essa noite é longa e comprida E eu me entrego a bebida E amanhã sou guia na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer 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 Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade das lembranças suas E eu me sinto sem graça Chorando na calçada fria Chorando na praça, largando nas ruas Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer